Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal em real, meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda, e aí galera, beleza? Espero que a imagem e o som esteja bom, ai meu Deus, sempre que muda as coisas eu tenho que ficar cuidando disso, mas vamos lá. Galera, é o seguinte, se eu não me engano, é, foi no WhatsApp, um inscrito mandou pra mim fazer essa análise, me dá a minha opinião a respeito disso, tá? É uma história real, tá, que aconteceu, se eu não me engano, é lá no Ceará, uma escola do Ceará, esse vídeo tem 13 anos, tá? Esse vídeo tem 13 anos, que foi postado, agora se faz 13 anos ou mais, eu não sei, tá? Mas, eu vou fazer essa análise aqui com vocês, vou dar a minha opinião, e vamos falar um pouquinho sobre isso, mas vamos assistir aqui o começo pra vocês entendam a história. Provavelmente muitos de vocês devem ter visto isso aqui na televisão, porque passou na Globo, né? Então, possivelmente vocês viram, tá bom? Bora pra análise? A gente tá falando dessa coisa de tirar do sério, então vamos mudar um pouquinho de assunto, porque eu tenho aqui a informação, assim, um fenômeno espiritual ou um surto psicótico. Os estudantes de uma escola do Ceará dizem que viram o espírito de um ex-aluno e que até conversaram com ele. Bom, os jovens, que são de turmas diferentes, entraram numa espécie de transe coletivo e foram socorridos na emergência de um hospital. Um comportamento que assusta. Estas cenas foram registradas numa escola rural de Itatira, interior do Ceará. Desde o começo do mês, estudantes de 12 a 19 anos dizem que entram em transe durante as aulas. Elas se debatem, desmaiam e contam que acabaram de ver o espírito de um ex-aluno que morreu há 7 anos. Ele é moreno, alto, a calça dele é azul. Ele fala com a gente. Basta chegar na escola, né? Aí dá aquela dor de cabeça bem forte. A gente, aí vem um bocado de colega só caindo, a gente fica assim, que coisada, a gente sente, aí a gente desmaia. Depois de cada episódio na escola, as estudantes foram trazidas para o hospital mais próximo, na cidade vizinha, Canindé. Todas foram atendidas na emergência. Num único dia, 25 alunas deram entrada aqui. Chegaram aqui com um quadro de histeria, basicamente, gritando, se debatendo, exibindo até um certo grau de agressividade. Alunos e professores se recusam a voltar à escola. As aulas foram suspensas. Então eu vou comentar para vocês o que eu acho disso tudo, tá? Depois tem uma segunda parte aí que vocês vão ouvir um padre falar sobre o assunto. Poderia ser o espírito desse ex-aluno na escola? Poderia. Agora, qual o motivo? Qual o motivo desse espírito estar nessa escola? Qual seria o objetivo dele? O que ele procura ali? Qual é a pendência dele naquela escola? São essas perguntas que a gente tem que se fazer quando a gente vê essas histórias. Porque a gente sabe, gente, que se o espírito decidir ficar, ele decidir ficar por algum motivo. Alguma coisa que o prenda aqui, alguma coisa que não permita que ele parta. É lógico que isso tudo é o consciente dele. São as cobranças do íntimo dele, tá? Da consciência. Então, assim, por que esse cara tá lá? Qual o motivo? Qual o motivo seria? Né? Assim, eu não sei, eu não convivi, mas aparentemente, pra mim, a história não tem muito sentido. Não tem muita lógica. É... E tem uma outra questão. Alguns alunos ali podem ser médiums. E aí, responderia essa pergunta de como que eles viram. Agora, todos? 22? Ah, mas pode ter sido uma materialização. Mas aí, todo mundo teria visto. Todo mundo teria visto. E não foi o caso. Então, é... O que me leva a crer aqui é que realmente é um fenômeno psicológico, tá? Assim como o médico disse, histeria. Histeria coletiva. O que que acontece? É o efeito manada. Uma pessoa pode ter visto, por acaso, um espírito, tá? E talvez essa pessoa, ela nunca tinha presenciado nada. E, de repente, a mediunidade dela disparou e ela acabou vendo algum espírito ali. Ela deve ter entrado em pânico. Esse pânico ficou coletivo, porque as outras pessoas também começaram a sentir ver e presenciar algo que elas não estavam vendo. E se tornou uma histeria coletiva. De fato, é isso. É o efeito manada. Então, uma pessoa, ou até mais de um, uma ou duas, podem ter visto com a mediunidade. E elas deram esse gatilho que desencadeou essa histeria coletiva. Pessoas caindo. Gente, a espiritualidade não é assim. Vocês conseguem imaginar o quão forte um espírito teria que ser pra conseguir gerar uma manifestação e gerar uma... Gerar, por exemplo, um contato, mesmo que não físico, mas um contato de energia com todas essas pessoas que estavam ali, é muito... Gente... Tá pra ver. Tá pra acontecer um dia um fenômeno desse. O espírito, ele não tem, ele não vai conseguir interagir dessa maneira com o plano material. É muito difícil, gente. Já falei isso pra vocês. Pra ele se materializar é muito difícil. É muito difícil. Muito complicado. Muito complexo. Não é simples. E ainda que ele não se materializou, mas ele interagiu energeticamente com todos os alunos... Gente do céu. Era mais fácil ele ter derrubado a escola. Mas não é o caso, né? Não é o caso. Então, assim... Eu acredito realmente que seja uma histeria coletiva, tá? E as pessoas entraram no modo ali de... de sentir as coisas que não tinham que sentir, mas começaram a sentir fenômenos, ter sensações que não existiram ali. E isso é desencadeado no efeito manada. No coletivo. Um sente, o outro começa a sentir um arrepio, porque o outro sentiu... Pronto, eu tô sentindo também. Vocês não estão sentindo aí um arrepio? Ai, meu Deus, eu tô... E aí os mais frágeis vão começando a sentir esses estímulos que não existem. Que é algo totalmente psicológico. Não passa disso. É um fenômeno... Meu... Totalmente normal, tá? Eu fui da igreja evangélica por 10 anos. 10 anos. E eu presenciei poucas vezes, tá? Com a igreja que eu ia, não era de fazer isso. Mas aconteceu algumas vezes, por exemplo, também em outras igrejas que eu passei, do cara chegar lá em posição de mão e as pessoas caírem. Eu não caí. Nenhuma vez. Ah, porque você não tava na unção de Deus. Gente, na minha humilde opinião, isso é uma opinião pessoal, tá? Muito disso é psicológico. Uma pessoa ou outra ali realmente pode sentir algo diferente. Isso eu não duvido. Agora, todos... Aí... E teve gente que caiu que eu perguntei. E aí, sentiu? Senti nada. Só caí pra não ficar sem graça. Tipo assim, pra não me sentir fora. E aí? Como é que você explica isso? Então, muitas pessoas que também estão ali, que acontece esse fenômeno, muitas também... fazem esse movimento, por exemplo, pra não se tornar uma pessoa diferente de todos. E acaba tipo assim, ah, vou cair aqui, tá tudo certo. Existem alguns que não. Tudo bem. Podem ter sentido uma energia surreal ali, sobrenatural e realmente vão cair, tá? Então, não são todos os casos. Não tô nem generalizando. Só estou dando um exemplo pra vocês. E isso pode acontecer em qualquer religião. Eu estou dando um exemplo da religião evangélica, porque eu já fui evangélico. E eu vi. Então, eu posso falar do que eu vi, tá? E presenciei com a pessoa falando, não, eu não senti nada. Eu só caí pra... E não foi só uma vez, não. Teve muitas pessoas que eram evangélicas, que não eram da minha igreja, que comentavam comigo na época, né? Sobre imposição de mão. Eu falava que, cara, nunca senti nada. Eu só caio pra não ficar sem graça ali, né? Não caiu porque não tá na unção, tá desviado. Entendeu? Então, assim, isso é muito também dentro da cultura, tá? Não é crítica o que eu estou fazendo aqui. Não é crítica. Só estou fazendo uma observação mediante aquilo que eu vivi, eu posso falar pra vocês, tá? Então, aqui, na minha opinião, é muito parecido com isso, tá? São jovens que entraram na pilha, num grosso modo pra todo mundo entender. Entraram na pilha. Entraram nessa vibe aí que era o espírito. E aí, vinculam tudo isso que acontece a um único espírito, que às vezes já tá estudando, já tá numa situação bem diferente da que ele estava sete anos atrás, porque isso fazia sete anos que ele tinha desencarnado. Talvez ele já estivesse em estudo, em evolução, já estivesse numa colônia da vida, ou até mesmo, a gente não sabe, até mesmo reencarnado. A gente não sabe, cada caso é um caso, né? Existe ali sempre um estudo que forma uma questão meio... Como posso dizer? Como se fosse uma regra. Mas dentro das regras, existem exceções, isso é normal. Mas, assim, a gente sempre tem um caminho a traçar. Algumas coisas que são, assim, que são normais acontecer com todos. Obviamente que, mesmo dentro disso, pode ter alguns caminhos que são diferentes desses que a gente sempre relata. Porque cada caso é um caso. Mas, assim, gente, pra mim, isso teria coletivo. Tá nada além disso. Ninguém sentiu nada. Ninguém não. A maioria ali foi... Foi, no efeito, uma nada mesmo. Nem sabe o que tá acontecendo. Só foi sentindo. E isso é muito comum acontecer. Então eu vou mostrar agora a parte do padre falando. E aí vocês vão ver a opinião dele também, tá? Então vamos lá. Este padre, que também é parapsicólogo, fez uma palestra para os alunos e afirmou que o que vem acontecendo nada mais é do que uma histeria coletiva. E de repente, uma surtou e quando uma surta, então isso contagia as demais garotas. Então o que se passou com essas sete jovens que eu estive acompanhando pessoalmente foi nada mais, nada menos do que fenômeno emocional. A histeria coletiva tem uma explicação científica. Esses fenômenos acontecem em contextos onde há muita tensão, muita preocupação, muito sofrimento não verbalizado. Então aquilo que é crença, a pessoa já no estado de tensão muito forte, ela incorpora aquilo e ela faz parte da história, ela se inclui na história. É, acabou o vídeo aqui meio rápido, mas vocês entenderam até o psiquiatra falando ali, né? Então isso pode acontecer? Sim, fenômenos totalmente explicáveis, né? Fenômenos que não são nem fenômenos sobrenaturais e sim psicológicos e que a medicina já explica, né? Então, o que eu, quando eu comecei a assistir o vídeo já veio na hora isso na cabeça. Quando o médico falou então, eu falei, isso aí não tá com cara de ser nada não. E depois do vídeo eu assisti a parte do padre do psiquiatra e eu não tinha visto. Falei, pô, que legal. Então, é legal ouvir uma opinião de quem é de outra crença, né? Isso é muito legal. Então, gente, é isso. É um vídeo bem antigo e eu tô gostando muito de trazer esses vídeos que tiveram uma repercussão muito grande e que todo mundo ficou com medo e ficou por isso, né? Então, se você tiver algum vídeo desse antigo que retrata alguma coisa sobrenatural e achar ou lembrar, manda pra mim pra mim dar uma olhada e ver se dá pra fazer alguma análise, fazer algum vídeo a respeito disso, beleza? E é isso aí, gente. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, não esquece de ativar o sininho, comenta aí o que vocês acham dessa história, se vocês assistiram na época, inclusive, que é interessante saber. o que vocês pensam? O que vocês pensaram na época e hoje? O que vocês pensam? Mudou a sua opinião? Como é que tá hoje? Beleza? Não esqueçam do like pra ajudar a engajar o canal. Beleza? É isso aí, até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho